Os partidos republicanos União Brasil, PSD, Democrata Cristão e Solidariedade promoveram na quadra da escola Monsenhor Catão a convenção que homologou candidaturas a vereadores e vereadoras. Na mesma ocasião foram homologados os nomes de Raimundo Nonato Souza Silva e Eger Rocha como candidatos a prefeito e vice-prefeito. O evento contou com a participação de uma multidão, além também de autoridades como ex-prefeitos, ligaranças políticas e comunitárias e do deputado federal Danilo Foros. Vice-prefeito Eger Rocha, o significado desse momento para você que novamente concorrerá ao cargo de vice aqui em Tapajé? O significado de esperança, uma grande esperança pelo futuro melhor de Tapajé, significado de gratidão ao povo de Tapajé por ter abraçado essa convenção, por ter saído das suas casas e vim aqui esverdear hoje a quadra do grupão. Então, é esse o significado, o significado de muita esperança e respeito pelo futuro de Tapajé. Qual a sua avaliação a respeito do nome do Nonatinho e também o porquê da população acreditar nessa chapa em que você integra? Nonatinho, ele representa a capacidade. Ele traz com ele um currículo extraordinário de trabalho, de excelente gestor, de líder. E hoje, por trazer todo esse currículo, todas essas qualidades, é isso que o povo está fazendo, abraçando o nome do Nonatinho para um futuro melhor para a nossa terra. Após uma relação conturbada com a Cláudia Estão, em que você é o vice-prefeito, o que esperar de um eventual governo do Nonatinho, você como vice novamente? Esperar o que ele bem disse aqui e ele diz sempre para a gente, diz nas plenárias, esperar um compromisso de trabalho, de companheirismo de verdade, sem falsidade, sem covardia, como foi feito num passado comigo. Um passado superado e que, se Deus nos permitir, vamos trabalhar junto e vamos, essa dupla, fazer história no município de Itapajé. Candidato a prefeito Nonatinho, como você avalia esse momento em que sua candidatura é oficializada para a campanha em Itapajé nesse ano? Momento muito significativo, porque foi um momento cheio de essência. Os grandes projetos, as grandes lutas, elas precisam de essência. E esse foi um encontro, um evento, que foi cheio de essência. Essência grande de significados, de esperança, de sonho, de motivação, de pensar em uma realidade melhor possível para Itapajé. E isso tornou o evento muito grande, porque não foi um evento vazio, mas foi um evento que teve fundamento nos melhores valores que nos sustentam como seres humanos. O que lhe cregancia para disputar a eleição aqui em Itapajé? E também o que você pode esperar dessa disputa? A minha experiência, o meu compromisso, a minha vocação pela causa política, as oportunidades que eu tive de fazer muito diálogo nesta pré-campanha, onde realizei plenárias para diagnosticar a realidade presente, pensar o futuro do município, plenárias estes em todos os distritos, em todos os bairros, em várias comunidades. E isto me crevencia para poder ser um candidato que seja uma boa opção para o município. Como se deu a escolha do Edinho Rocha para formar a sua chapa como vice-prefeito? E o que esperar do vice-prefeito em um evento ao governo? Se deu a partir de um diálogo entre as lideranças dos partidos que compõem esta coligação, lideranças de destaque dentro desses partidos, apoiadores como o deputado Danilo Forte, Padre Marques e vários outros, se reuniram, debateram e chegaram a um consenso que o Edinho deveria ser o meu companheiro de chapa nesta luta. E o que esperar dele como vice-prefeito? Que esteja realmente imbuído dos melhores propósitos para Itapajé. Que a sua garra, a sua energia de juventude possa estar totalmente canalizada para a construção de um futuro melhor para o município. Quais as bandeiras que o Longantim vai apresentar da campanha eleitoral, já dicas aqui nessa convenção? Muitas, mas com destaque a bandeira da saúde de qualidade para todas as pessoas. A bandeira do fortalecimento da economia do município, gerando trabalho, gerando renda para as pessoas. Serão estas e a bandeira do turismo, da infraestrutura, que serão marcos principais do nosso debate nesta campanha. Qual o significado do apoio do deputado Danilo Forte a este projeto em que você encabeça? O município, para conseguir realizar muito, precisa de apoio parlamentar. E lá em Brasília é onde estão a grande parte dos recursos públicos do país. A divisão do bolo dos recursos do país pouco fica com os municípios, uma pequena parte com o Estado e a maioria em Brasília. E o Danilo é um deputado de grande influência, muito trabalhador, que ama o Itapajé, portanto, será o parceiro fundamental para garantir os recursos para vários investimentos que o Itapajé precisa. As imagens são do cinegrafista Márcio Chávez e a reportagem de Mário Almeida.